É interessante, queria saber a opinião do Edu sobre esse comentário, ele falou assim ó Se o homem de alto valor for bonito e com um bom emprego, pra começar a mulher tem que ser jovem, bonita, sem filhos e sem histórico de promiscuidade O que você acha desse tipo de comentário assim, você concorda, você não concorda, você acha que é meio radical, não é? É... Ah, da mulher, se não ter filho, se é jovem Isso daí, cara, eu vou te falar uma coisa, é Luiz o nome dele, né? Luiz, eu vou te falar, gosto pra se maquiar na cabeça, cara, porque eu vou te falar uma coisa Hoje eu caso, pelo meu histórico lá, eu tenho mais facilidade pra casar as mulheres separadas com filhos do que as mulheres que não tem filhos Existe uma série de fatores, de âncoras aí, digamos assim, que a mulher tem, que são mais embasadas quando ela vira mãe Então elas ficam muito mais humanas, muito mais mulheres, muito mais mães E aí acabam sendo muito mais atraentes, desde que ela não perca o lado puta, o lado do comportamento sexual dela Então, eu respeito qualquer tipo de... é óbvio que se o cara puder escolher, ele não vai querer pegar uma mulher que vem com o brasileiro de presente, como a gente fala Mas, é... casos, inclusive, os mais difíceis que eu vi, os mais impressionantes que eu vi, ou seja, homens que eu falei Esse filho da puta não vai casar nunca Cara, casou com mulher separada com dois filhos Então assim, cara que eu falei, esse cara é incorrigível, isso que é incorrigível Não, então o que acontece? Não vou mandar um abraço não, mas sabe quem que é A galera me conhece Então assim, o que acontece? Por quê? É isso, cara, a mulher, ela acaba tendo muito... ela tem ainda essa âncora Ou seja, então, existe muita lavagem cerebral, muita programação para as pessoas ficarem sozinhas Eu acho que é uma indústria isso daí, até para proteger, para tentar proteger as pessoas que não vão conseguir se relacionar Mas, você tentar proteger totalmente as pessoas que não conseguem se relacionar Você está criando uma legião de losers Entendeu? É como se eu fosse falar para o meu filho Ó filho, é muito difícil no futuro você se dar bem profissionalmente Então, seja um merda Não, cara, fala bicho, vai para cima, regaça Você tentou, não deu, beleza, mas você tentou Então, e outra, continue tentando Perseverança, resiliência, cara, é a mesma coisa Então, ontem mesmo atendi, minhas clientes são mais executivas Elas focam tanto, elas são os melhores profissionais que têm em suas áreas Eu falo, pela primeira vez na vida, você está fazendo um curso de como ser uma mulher Para um homem Por isso que acaba sendo ministrado por um homem Ah, o pessoal fala assim, é ridículo, um homem ensinando a mulher Não, se é para agradar homem, tem que ser um homem ensinando Porque nada é melhor do que uma para entender Por isso que eu não atendo homens Eu não sei o que as mulheres querem A gente faz uma ideia Mas, dizem que o único cara que entendeu as mulheres Teve um ataque, se riso, morreu e não contou para ninguém Então assim, já falei essa Então assim, o que acontece Agora, nós homens, a gente é bem simples E o cara atingiu aquele patamar Ele está sossegado, ele está feliz E o que é mais legal, a natureza é muito bacana Porque o homem, ele vai se adaptando E é muito interessante Até vou ter um comentário aqui Eu não sei se é muito legal de fazer Mas é interessante que eu estava conversando com os caras E a gente, no papo, falou assim Pô, é interessante Quando você é moleque Você vai ver filme pornô Vê revista pornô Aí você vê lá, tal, não sei o que Você quer ver as novinhas, né? Certo Aí, e lá nas novinhas E lá nos sites pornô Tinha lá as MILF As mulheres mais velhas E você olha aqui e fala assim Pô, quem que vai olhar isso aqui, cara? Que porra, né, meu? E olha aquela E conforme você vai amadurecendo Hoje, não tem graça olhar as novinhas Tem graça ver as mulheres mais velhas Então, cara, o homem Ele continua amando E tendo tesão na mulher A vida inteira Enquanto ela tiver tesão Vai manter esse tesão É muito legal Caralho E aí, bebezinha A gente conhece vários caras Que tem fetiche nas MILF Cara novo, viu? E aí, ó Tá mudando, bebezinha Quase que eu mando um abraço também Igual você Quase que eu tô mandando um abraço O cara vai conhecer Você vai conhecer uma separada com o filho E vai gamar E vai ver Você vai falar Pô, Edu, foi uma maldição Não é Porque é mais provável que aconteça isso Mas você sabe que é porque Tem uma galera mesmo que prega isso, né? Tipo, que a mulher Com o filho A galera não vai querer casar Não vai querer não sei o quê Mas você já contou pra gente Que é muito pelo contrário É a que você mais faz é ela, né? É mais fácil A separada Eu não tenho uma no estoque Olha lá Tem uma Atendi hoje Tem mesmo? Ainda tá Mas daqui a duas semanas não tá mais É porque começou agora Isso que eu ia falar, cara Começou